José Pereira da Cunha, o cangaceiro Ventania, era natural de Vila Bela, Pernambuco, e remanescente do bando de Sr. Pereira, ele decidiu acompanhar Lampião, de quem era amigo de infância, quando, em 4 de junho de 1922, o seu chefe abandonou o Nordeste. Ele participou do ataque a Souza, na Paraíba, em 27 de julho de 1924. Também participou da Batalha da Baixa Verde, município de Princesa Isabel, na Paraíba, nos primeiros dias de agosto de 1924. Também estava presente no combate em Areias do Pelucinal, município de Princesa Isabel, na Paraíba, na data de 8 de agosto de 1924, onde foi mortalmente ferido o cangaceiro Laranjeira. Participou do ataque a Mata Grande, Alagoas, em 21 de fevereiro de 1925. Participou do combate do Serrote Preto, em Mata Grande, Alagoas, no dia 22 de fevereiro de 1925. Em 4 de fevereiro de 1926, ele participou do combate na região das Caraíbas, entre as cidades de Floresta e Betânia, em Pernambuco. O corrido entre o grupo de Lampião, que contava com o reforço do bando dos Pequeno, e uma grande volante pernambucana, junção das tropas do sargento Higino Belarmino, Optato Gueiros e vários nazarenos. O bando perdeu 5 cangaceiros, e as hostes policiais sofreram 3 baixas fatais, os soldados Aristides, Panta da Silva, Benedito Bezerra e Antônio Benedito, além de vários feridos. Dentre eles, o sargento Higino e o nazareno Manuel Neto. Participou do ataque à vila de Nazaré, em Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1926, quando o bando não conseguiu dominar e incendiar a povoação, em vingança à perseguição dos nazarenos. Ele estava no grupo que atacou várias fazendas pertencentes a familiares dos nazarenos que lhes perseguiam, nos arredores de Nazaré, em 26 de fevereiro de 1926, com o assassinato de um membro da família Nogueira, Velho Desafeto de Lampião. Estava entre os cangaceiros que Lampião levou à Juazeira do Norte, Ceará, em 4 de março de 1926. Participou do tiroteio da Fazenda Abóboras, município de Vila Bela, em Pernambuco, de Marçal Diniz, em 30 de julho de 1926, onde faleceram os cangaceiros Lupércio, Vitor, Vicente da Penha e Juriti. Participou do ataque à Fazenda Serra Vermelha, município de Vila Bela, em Pernambuco, em 1 de agosto de 1926. Participou do ataque à Fazenda Tapera, município de Vila Bela, em Pernambuco, quando foram massacradas 11 pessoas da família Gilo, em 26 de agosto de 1926. Participou do ataque à Fazenda Tigre, no município de Floresta, em Pernambuco, em 17 de setembro de 1926, onde Lampião foi ferido. Também participou do ataque à Vila de São Francisco, em Pernambuco, em 23 de novembro de 1926. Participou do combate da Serra Grande, próximo à Vila Bela, em Pernambuco, em 26 de novembro de 1926. Foi capturado após tiroteio pela volante do tenente Manuel Gomes, no município de Floresta, em Pernambuco, em março de 1927. Foi transferido para a penitenciária do Recife, Pernambuco, onde cumpriu pena e regenerou-se.